Vamos então estudar os blocos que compõem um sistema DMT em banda base típico. Notem que o uso da transformada de Fourier rápida, FFT, vai aparecer para modulação e demodulação também, tanto na DMT quanto na UFDM, mas vamos concentrar aqui na DMT. Então pensem aqui que está chegando um bitstream. Os bits que estão chegando em forma serial são convertidos para paralelo. E aqui já inicia aquele processo de, dado o bitload, sabendo quantos bits tem por cada subportadora, é feita uma codificação, mapeamento, usando constelações QAM distintas para cada uma das subportadoras. Pensem então, essa daqui seria uma pista única, bem larga, que foi particionada em várias subcanais, em várias pistas mais estreitas, e cada uma delas tem sua modulação QAM, um determinado número de bits. E aí depois de fazer o bitloading, desculpe, depois de fazer o mapeamento do número de bits para os símbolos QAM, onde aqui são números complexos, eu posso então fazer uso de uma IFFT, ou seja, uma transformada FFT inversa. Nós vamos discutir o motivo de ser uma IFFT, mas falando brevemente, nós vamos interpretar os símbolos QAM como se estivessem sendo posicionados em frequência, ou seja, Suponhamos que o primeiro é o símbolo correspondente a DC, a 0 Hz, o próximo é o correspondente a primeira subportadora, que no caso do DSL é aproximadamente 4 kHz, aí o outro, que seria o terceiro símbolo, corresponde a aproximadamente 8 kHz, a segunda subportadora e assim por diante. Então a gente coloca os símbolos que saíram aqui do mapeamento QAM na ordenação aqui da IFFT, e faz o cálculo para obter, da frequência, um vetor que estaria no domínio do tempo. Por isso é que é uma IFFT inversa. A transformada de Fourier, como a gente sabe, ela transforma do tempo para a frequência, e a inversa então vai transformar esses símbolos QAM, que são interpretados no domínio da frequência, em um sinal no domínio do tempo. Esse sinal que sai aqui, como sendo um vetor, ele vai então ser colocado os elementos dele em série. Aqui é uma adição de um prefixo cíclico, nós vamos ver que é uma operação relativamente simples, que repete algumas amostras que estão saindo aqui desse vetor, e a gente depois então dessas amostras, a gente faz uso de um conversor de digital para analógico, para ter o sinal que efetivamente pode trafegar no canal, já que os canais na natureza são analógicos. Esse canal aqui poderia ser, por exemplo, o par de cobre de uma linha residencial. Aqui eu estou representando a adição de ruído, e no receptor então, após o canal, eu tenho a conversão analógica para digital, para começar o processo inverso. Esse processo é bem semelhante ao do transmissor, na ordem inversa, mas eu tenho aqui dois equalizadores, um que é no domínio do tempo, chamado de TEC, e outro no domínio da frequência, que seria chamada de FEC. Nós não vamos nessa discussão aqui usar o TEC, mas eu posso mencionar que ele é utilizado justamente que se a resposta ao impulso do canal tiver uma dispersão muito grande, ou seja, demorar muito para passar a ter uma energia desprezível, eu uso um equalizador para tornar essa resposta ao impulso mais curta, porque isso é importante para que o projeto desse prefixo cíclico funcione. Isso deve ficar mais claro adiante. Mas continuando aqui, sem entrar nos detalhes do TEC, eu tenho que remover o prefixo cíclico que eu adicionei, e aí eu começo a preparar aquele sinal que está no domínio do tempo, bem aqui, para ficar um vetor de amostra no domínio do tempo, que vai ser transformado para o domínio da frequência. Bem aqui nesse ponto, então, eu posso ter uma conversão, aqui está até errado, não há necessidade dessa conversão aqui, então você pode pular esse bloco aqui, que está errado, e aqui eu tenho que, através desse FEC, eliminar as influências que o canal tenha inserido. E basicamente, se não houvesse inserção de nenhuma, digamos, influência do canal, eu estaria obtendo aqui na saída da FFT, os mesmos valores que eu coloquei aqui no início da IFFT, na entrada dela. Bem, eu vou, então, falar mais adiante sobre o FEC, mas depois da ação dele contornar os efeitos do canal, eu posso simplesmente transformar de paralelo para a série, e aqui ter a saída. Então, esse bloco aqui não é necessário, e esse aqui está errado, esse seria um bloco de paralelo para a série. E não abusando da preguiça, então, eu mudei rapidamente para expressar o fato de que não era necessário aquele bloco, como eu havia dito, e aqui é um paralelo para a serial, vou regir também aqui a grafia do input, e essa, então, é uma explicação bem rápida sobre os blocos que compõem um sistema da MT, e nós vamos ver, mais adiante, então, cada um deles com uma sequência do exemplo numérico.